Antes de você assistir esse vídeo, deixa eu te dar um recado aqui de uma novidade que está acontecendo especificamente essa semana. O vídeo que você vai ver é um trecho de uma live que eu faço junto com os meus amigos Mizel Michel e Luiz Gamonal. E a gente criou alguns projetos juntos, né? E a nossa audiência, né? Aqui a minha audiência, a audiência deles, é muito heterogênea. Então tem pessoas de várias idades, de vários lugares do mundo e também de vários níveis financeiros, né? E a gente criou nossos produtos, os produtos que a gente tinha até então, para pessoas que estavam em um nível financeiro menor, vamos dizer assim, com certas dificuldades financeiras e tudo mais. Mas a gente resolveu lançar agora um produto que ele é especificamente para quem não é, não é definitivamente para quem está enfrentando dificuldades financeiras, né? Mas sim para pessoas que já têm um bom nível financeiro e querem aumentar. Que talvez chegou a um nível ali e falou, pô, eu estou bem aqui, mas eu quero mais e não estou sabendo como chegar mais longe, né? E a gente resolveu criar a Mentoria Divinamente Rico, que é onde a gente vai estar mais próximo dessas pessoas e é o contato mais próximo mesmo com a gente. Onde a gente vai ter grupo de WhatsApp junto, onde a gente vai ter um contato direto via Zoom, enfim, é uma coisa realmente bem diferente. Aqui no link abaixo tem todos os detalhes de como funciona essa mentoria. Se você clica aqui e se você vê lá que faz sentido para você, é necessário fazer uma aplicação. O que é isso? É demonstrar o seu interesse, responder várias perguntas lá e se for aprovado, aí a gente entra em contato para ver se faz sentido você fazer parte da mentoria, beleza? Então, como eu estou dizendo aqui, não é para todo mundo, sei lá, talvez seja para 5% das pessoas que nos acompanham, mas pode ser que você esteja dentro desse 5%. Então, clica aqui para saber detalhes. Agora, fica aí com o vídeo. Tem um exemplo que eu vi com relação a isso, já vi de algumas pessoas, mas tem um que me marcou bastante. Não sei se vocês já viram também, que ele é bem conhecido, que é uma entrevista do Cristiano Ronaldo, não sei para quem não conhece aqui, é do mundo do futebol, né? É um dos maiores jogadores de futebol do mundo, quiçá que já de toda a história, né? O cara é um fenômeno. E uma entrevista dele, a entrevistadora estava perguntando, né? O que ele acreditava que ele era aquela, vamos dizer, uma máquina, né? Ele falou, olha, porque eu acredito que eu sou o melhor. Eu acredito que eu sou o melhor jogador de futebol do mundo. Eu posso não ser, mas na minha cabeça eu acredito que eu sou. E se eu acredito que eu sou, eu vou agir como se fosse, e aí é tudo que a gente já conversa aqui, né? Então, olha só, o que que é isso? Eu sou o melhor poder pessoal. Autoconfiança num nível estratosférico. Qualquer pessoa que é referência em alguma coisa, né? Vamos dizer assim, melhor do mundo em alguma coisa, essa pessoa tem a crença de que ela é. Ela pode talvez não falar, porque, por exemplo, né? Ah, o Cristiano Ronaldo fala uma coisa dessa. Pra alguns é uma coisa meio desconfortável de ouvir, né? O cara falar, não sou o melhor, não sei o quê, parece arrogante e tal. Mas a pessoa que chegou lá, ela acredita nisso. Ela pode não falar, mas ela acredita. Antes de chegar, ela acredita. E é importante aí a gente entender também, né? O porquê da falta de autoconfiança, né? Da falta de poder pessoal. Por que que essa questão de falar de ser o melhor, muitas vezes incomoda, né? Muito disso, como praticamente tudo, a gente sempre conversa com você aqui, começa na infância, na maioria das vezes. Então, dependendo da criação que você teve. Se seus pais, as pessoas que você foram criados, né? Que você foi criado. Te fala sempre que você não consegue fazer isso, que você... Pô, mas você é burro. Mas você deixa cair uma coisa, né? Sei lá. Tá levando alguma coisa, deixa cair. Não, mas você é um retardado, alguma coisa assim. Você não faz nada direito, né? Exatamente. Então, se você ouviu isso, provavelmente você vai ter problema de autoconfiança. Segundo, né? Que pode estar até junto com o primeiro aí, mas à medida que você vai crescendo, vai ficar adulto, vai fazendo as coisas e não vai conseguindo. E vai dando errado. E vai dando errado. E vai dando errado. Isso vai te dando também a crença de que você não é capaz. Agora, a gente vez por outra vai bater. A gente chega muitas vezes nessa tecla. Não tem como. A gente sempre esbarra nisso que o que a gente aprendeu, né? Nas crenças religiosas e tal, 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 tem uma grande influência nesse sentido. A gente... Boa parte de nós é aconselhado a tirar esse poder de nós e colocar ele somente para Deus. Então, por que a gente sempre falou graças a Deus, né? Graças a Deus. É porque, tipo assim, não. Não é eu, não. É ele. Se foi bom, foi Deus. Se foi ruim, foi o capeta. Tipo, graças a Deus ou não. É porque isso aí foi... Eu estava obsediado. Nunca é a pessoa nada. Ela tira o dela da reta, né? Exatamente. Então, antes de... E a gente vai falar aqui, né? Daqui a pouco, algumas coisas que você pode fazer para... Enfim, nesse caso aqui, para aumentar o seu nível de autoconfiança. E dos outros bloqueios que os meninos vão falar também. A gente vai dar algumas dicas. Mas com relação a essa questão de poder pessoal, confiança. A primeira coisa que é preciso é você sentir que é permitido. Para mim, pelo menos, foi assim. Você pode ser alguém, vamos dizer assim, poderoso. Você pode. E poder, né? Poder, pessoal. Às vezes a palavra... A própria palavra, né? Alguém poderoso pode trazer algum tipo de... Mas, cara, o que a gente está fazendo aqui, olha... É poder. É o poder de influenciar. O poder de impactar. Isso é poder. Uma pessoa que não tem isso... Ela vai ter problemas. Geralmente está na manada, né? Exatamente. Então, você tem o direito e você... Se você... Acredito que se você está nos assistindo aqui, esse seja o seu objetivo. Se você quer prosperar financeiramente, você precisa querer. Querer ter poder pessoal. Querer falar assim, olha... Eu vou fazer tal coisa. Isso é comigo. Você quer colocar Deus no meio da história? Não tem problema. Ó, Deus vai me ajudar e eu vou fazer tal coisa. Só não coloca... Só não faço se Deus quiser. A gente até falou sobre isso outras vezes, né? Se Deus quiser, você está tirando a sua responsabilidade. E o seu poder, né? E o seu poder. Você ganhou no momento que ele te deu livre arbítrio. Vai lá e faz, filho. Se você quiser. Exatamente. Exatamente. E aí, eu já te pergunto. Como é o seu nível de autoconfiança? Coloca no chat aí, por favor. De zero a dez. Qual que é o seu nível de autoconfiança hoje? E o que que é, né? É o... Tipo assim, ó. Eu vou fazer isso. Eu me garanto nisso daqui. Seja verdadeiro e realista, hein? É. Não o que você gostaria que fosse. Mas como que é hoje? Responde aí e já tenha consciência. Enquanto você não for uma pessoa poderosa internamente, você vai levar uma vida escassa. Falando somente na questão financeira. Isso pode trazer outros problemas também. Mas especificamente falando na questão financeira, enquanto você não tiver poder pessoal, você vai levar uma vida escassa. Então esse é o primeiro bloqueio. A falta de poder pessoal.